Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela vê-se o corcovado O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Nara Leão, chamada em outro tempo Musa de La Bossa Nova, debido a que no seu piso da Avenida Atlântica de Copacabana se reuniam jovens de famílias acomodadas para tocar sambas com um estilo diferente será uma das convidadas no programa monográfico sobre este movimento que, com tanta força, ha dado a volta ao mundo desde finales dos anos 50 La Bossa Nova merece um análisis em profundidade pois, sem dúvida, é o movimento musical brasileiro mais conhecido fora de suas fronteras A parte de haver lançado talentos da categoria de a já mencionada Nara Leão, Roberto Menescal, Lenny Andrade, Elisette Cardoso, Nana Caimi, Caetano Veloso, Chico Buarque, Carlos Lira, etc. e, como não, aos chamados padres de La Bossa Nova A Santíssima Trinidad, esses três indiscutíveis genios Antonio e Carlos Robinho, João Gilberto e Vinícius de Moraes A Santíssima Trinidad, esses três indiscutíveis genios